Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes que o Vegeta vire o Super Saiyajin God do filme do Brawly. Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, continuando a sériezinha de Power Wars aqui até lançar a próxima atualização, né, 11.0, tô esperando pra caramba, tô com 1.670 de grana, vou dar um story aqui. Eu não lembro qual personagem tem aqui pra liberar, mano, deixa eu ver. Cara, tem um Jiren, mano, 800 pila. Um Jiren? Na verdade, o último que eu tinha liberado é o Brawly do filme, que é esse de baixo aqui que eu vou jogar com ele. Brawly, cara, eu vou liberar o Jiren e o Licker, mano, que eu curto pra caramba esse personagem. Pronto. Brawly, Jiren e Licker. Vamos fazer um survival agora pra ver se esse aqui dá certo. Aqui. Eu vou com o Brawly, mano. Brawly andário, Jiren e Licker. Depois eu tento trocar e pegar o Licker pra ver se é da hora jogar com ele. Eu sei que ele tem aquele poderzinho da bola de destruição, né. Vou pegar a fase de gelo. Aqui. Deixa eu aumentar um pouco o volume, eu acho que tá baixo, né. Aqui tá bom. Bora. Passa as três horas, fica da hora, mano. Ele tem um poder pra travar, olha que da hora. E o outro cara jogou o poder em mim indo também. Cara, se pegar na reta assim é bom, mano. Que eu consigo dar reload conforme eu vou atacando os caras também, ó. Ó. Travei, nossa, peguei o cara até que o último cara que ela traz, mano. Agora acabou rápido. Olha o poder do Licker acertando os caras aqui de trás, ó. E tem alguém que tá indo pra cima dos caras, né. Quem que tá indo pra cima? Ó, não precisou. O cara teleportou. Esse poderzinho aqui deve ser destruidor, mano. Esse aqui blaster dele, ó. Tá vendo? Jogar pro outro lado. Aí eu e o Jiren jogando quase o mesmo ataque, ó. Ó, os três se juntaram aqui, ó. Hum, consegui pegar só um pouco. Porque o poder do cara conseguiu destruir o resto que eu tinha atacado. Cara, contra o Xeno, o Super Saiyan 5, o meu personagem tá conseguindo destruir. Nossa, já finalizou. Qual que é o meu especial? Ah, sim. É esse ataque. Só que daí eu teria que tá bem mais perto do cara que eu vou acertar, né. Deixa eu acertar de eu correr ali. E se eu carregar inteiro, eu fico full power de qualquer jeito. Ó, acertei. Louco. Vai na porrada, então. Se eu não conseguir finalizar, vai na porrada. Isso aí, pô. O cara aí tentou fugir de mim ainda. Nossa, eu acertei raspando no cara. E tirei de novo pra caramba. Nossa, o meu ataque e o ataque do Lick atravessou o ataque dele. Vamos ver, ó. Agora o Lick pegou. E eu vou dar uma porrada ainda só pra finalizar o cara. Pra caralhar a mão. Quem que eu tô mirando? Meu personagem tá malucão. Porque ele tá mirando em alguém que tá no chão. Deixa eu trocar de posição. É, agora sim. Esse ataquezinho aqui de Ski Blaster que eu acho da hora, mano. Tem um cara vivo. Ele tá cheio de vida. Só pra eu chegar perto do cara pra tentar finalizar o resto. Deixa eu ver. Ah, é o topo. Só pra trás. É. Não foi o último ataque só pra finalizar o topo mesmo. Eu julgando que ele ia conseguir mexer ainda. Deixa eu ver aqui. Não tão me acertando. Então dá pra passar. O parceiro faleceu. Nossa, foi o Jiren, mano. Eu tento acertar o Super Sardinha ali ainda e o blusão aqui na minha frente. É, brincadeira. Eu joguei o ataque e o ataque sumiu. Vem cá, parceiro. Se eu acho que vai conseguir sentar na porrada e levar o personagem ainda. Nossa, virou outro instinto, mano. Ah, entendi. Ele tá fazendo aquela esquivadinha maledita pra conseguir fugir do meu ataque. Nossa senhora. Joguei só um Poderção de Destruição na reta dele e já finalizou. Tem mais gente viva? Não. Na verdade tem, mas... Né? Cara, ele mexeu bem na hora que ia ficar preso no meu ataque. E todo mundo tá atacando o outro. Quero ver quem que tá aqui embaixo. Quem que eu tô mirando? Cara, eu consigo jogar três ataques desse aqui só. Nossa, isso. Pega a forma bem na minha frente mesmo. Beleza com o equilíbrio da ruxada, monstro. Eu tô sem Ki, mano. Mas vou conseguir finalizar ele. Deixa eu inventar o resto aqui. Eu não entendo porque que o Licker tá mirando em mim, mano. O Licker tá tentando me acertar. Vou finalizar o cara aqui. Agora falta só o de baixo ali, que é chato pra caramba, porque ele tem um escudo protetor nele. Porque ele não conseguiu soltar. Vai não, parceiro. Ele já ia conseguir fugir, já. Deixa eu jogar aqui uma explosão aqui pra assinar todo mundo. Igual eu jogo o Kamehah. De ponta cabeça. Pra assinar todo mundo. Tem dois com pouca vida aqui, que eu vou finalizar na porrada. Ah, obrigado, Goku. Pega a forma bem na minha frente mesmo. Ah, bem na hora que eu ia finalizar o C. Consegui finalizar o carequinha. E o outro já foi. Vou jogar um Kamehah aqui pra travar todo mundo. Se o outro chegar junto aqui, eu consigo soltar mais ataque. Eu não sei onde o outro tá. Mano, o cara conseguiu me acertar, mesmo eu estando longe dele. Mega soquinho chato da bexiga. Eu tô sem pouco, tô com pouca vida. Ah, peraí, finaliza o cara, mano. É brincadeira. Ufa! Eu jurei que ele ia finalizar sem eu conseguir... Eu morrer sem conseguir finalizar ele. Vai, foge disso aqui agora, parceiro. Não, sobrou ninguém. Sobrou ninguém pra contar a história. Ó, o Android. O negócio correndo atrás do Android e eu correndo atrás do negócio do Lick. Vai, Lick. Certa os caras. Lick eu acho que não tem chance contra os caras, não, mano. Eu joguei uma bolinha ainda e consegui finalizar o cara que tá lá atrás dele, mano. Mas esse aqui na minha frente mexendo por covas. Me dando porrada. Não sei se isso aqui consegue bater também no cara. Sai fora. Vou jogar isso aqui. Esse aqui vai destruir tudo, pelo menos vai pegar o cara na reta. Eu vou jogar outro. Acho que tem mais um cara só. Não, é dois. O cara jogou uma bolona na minha frente aqui, mas não adiantou nada. Porque o meu poder consegue atravessar, ó. E acertou os dois ainda. É, linda. Uma morte honrada pra mim, porque eu consegui finalizar 27 em uma só, mano. Vai, finaliza, vai. Eu não vou nem tacar, porque três caras contra um é pai assado. Mesmo fazendo o escudo protetor aqui, ó. Ele só não protege muito na minha frente, ó. E os caras vão conseguir acertar, ó. Ó. É, 340. Deixa eu ver. O que, galera? Multipliquei, consegui 610. Vamos voltar pro início aqui. Essa sequência eu acho que ficaria legal, mano. Eu gostei desse brawly do filme, que deu pra avançar bastante. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar. Vou pegar um Bills, que eu curto pra caramba. O Brawly. Não vou pegar o Licker, porque o Licker eu sempre uso o Licker. E, cara, o Jiri pior que foi primeiro a morrer, mano. Vou pegar um Goku Ultra Instinto. Vou pegar o Mui, não. Porque o Mui, ele acaba perdendo a forma e... É desvantagem pra mim, porque o personagem falece muito rápido, mano. Não dá pra pegar ele, não. Esse aqui eu gosto porque tem a bola de destruição, né. Tem isso aqui, ó. Na verdade, eu soltei e desapareceu. Porque os caras estão ruxando pra caramba. E eu posso empurrar o cara pra dentro da bola de destruição e acabar com a vida dele o resto, ó. Na verdade, não, porque o Goku tá me empurrando. E aí, Goku, brincadeira. Não, o VT já conseguiu pegar a forma, já. E o outro pegou a forma na minha frente. Eu vou jogar uma bola de destruição na cabeça dele. Cara, pior que ele conseguiu fugir ainda. Deixa eu aumentar um pouco. Aí, vem, parceiro. Você vai falecer e eu vou te empurrar. É, o Goku acabou acertando uma sequência de empurrar nele e finalizou. Um dedinho. Dois dedinhos. E não consegui dar o terceiro porque não tinha aqui o suficiente pra acertar o cara. Vem. Ah, não. Joguei Hakai. É, finalizei o Vegeta porque o malucão veio pra cima de mim. Mas não era pra jogar Hakai. O louco, já finalizou? Já. Esse aqui eu não consigo jogar pra cima. É, eu tô mirando no outro cara que tá do outro lado da fase. Bom que os cara tá vindo pra cima de mim e tá só pegando vida. Ó, tem um Android atrás de mim aqui. Quando eu tô acertando o Super Saiyan 3 aqui. Aqui. O louco. Ah, o Goku correu atrás dos caras e conseguiu finalizar. Jogar um daqui porque os caras... Eita, tem um cara que destrói meu poder. Calma aí. Ah, é o mesmo personagem que tava naquela hora. Eu só não posso deixar ele... Ei, caramba. Ah, isso que eu ia falar. Eu não posso deixar ele pegar forma, mano. Ele pegou forma na minha frente ainda porque o cara não conseguiu impedir ele. Lá vai o Vegeta. Ah, esse aqui é o sprite antigo do Vegeta. Então tá suave. Deixa eu mudar pra ele. Nossa, eu tô tentando mudar pro cara pra tentar aceitar o poder, mas não vi que eu tô sem Ki. Ah, o Goku já tá em cima dele já. Não sei nem soltar. Só vou jogar uns Ki Blaster aqui só pra dar uma esbratinada. Aí pronto, finalizou. Ajudei o Goku, o Tristinto. Vamos lá. Aí, Goku, eu e tu. E o Broly no meio da Muvuka ali, acertando todo mundo. Ó. Caramba. O Bull sortou uma paulada, uma mãozada na cara do Goku. Calma aí. Isso aqui acaba muito rápido. Nossa, tentando empurrar os caras, mas deu choquinho em mim, mano. É, os caras também estavam em choquinho? Estavam em chosque? Ah, me deu choque de novo. Caramba, ele me dá choque e consegue tirar uma vida monstruosa do personagem. Deixa eu vir pra cá. Vem, dá choque aqui dentro agora, duvida. É, ele veio pra dar choque aqui. Vegeta virou o Zaru ainda. Vai, soltar um Hakai no C. Joguei um Hakai no Zaru e ele ficou de boinha. É, brincadeira com a minha cara mesmo. Ah, mas também o Goku e o... E o Broly estão tretando e os caras são do mesmo time. Que é doideira maior que essa? Aí, pronto. O jogo tomou na cabeça e faleceu. Vou jogar umas duas na reta aqui. Só pra ver se consigo travar os três, pelo menos. Pelo menos uns dois ali, já consigo travar. Já dá de boa pra avançar um pouco numa história. Aí, pronto. Já foi. E o Goku soltou um poderzinho em mim ainda de raio, vocês viram? É. Só porque eu falei, eu fiquei travado aí no raio. Hakai, vem pra cima de mim. Ah, Vegeta. Eu trouxe ele pra ele vir pra cima de mim porque eu tinha jogado o Hakai. Pô, que poder é esse que tá aparecendo lá no meu personagem? Tá aparecendo nem longe, tá aparecendo no personagem mesmo. Ah, pronto. Jogou pra cima, consegui finalizar a Elixir com o poderzinho. Aqui, carrego o resto. Mais uma. Linda. E as duas vezes os dois ali. Jogar um Ki-Blasterzinho, porque senão eu ia acabar jogando o Hakai ainda. E esse careca aqui, eu acho que consegue tirar e destruir meu poder, mano. Jogar ele pra cima da bola de destruição. Ah, não. Ele é do Cegar. Ele que dá um... Ah, não. Ele consegue, sim. Nossa, você errei, Ruth, agora. Ele vai destruir o meu poder ainda, mano. Sabia. Alguém tem que finalizar ele antes de ele soltar esse poder de novo. E me cegou. Caramba, o Goku pegando forma, que nem a KPS ali. Caramba, e esse que eu não dê um passo, não? Acertar esses dois caras aqui, porque daí o Goku consegue correr atrás do outro. Ah, não. Olha o cara, tenta me acertar. Finalizaram ele? Finalizaram. O personagem tava encostado no meu olhinho ainda. Galera, pra não ficar tão longo assim, eu só queria mostrar pra vocês esse personagem. Vocês vão ver o final da tela tremendo aí. Curtiu, check like. Pudiu aqui em mim, se inscreve no nosso próximo vídeo. Valeu, galera.